Os joelhos não doessem mais Diante de um monte que me traga fé Que me traga fé Se por algum segundo eu observar E só observar a isquiazão A isquiazão, a isquiazão, a isquiazão Ainda assim estarei solto Pra comemorar o seu retornar Menos rápido e curioso Curioso o mar escuro Trau o medo, lado a lado Como os corais de mais coloridos Valeu a pena, valeu a pena Descabou Valeu a pena Valeu a pena Descabou Se eu ousar agradar Na superfície de qualquer manhã As palavras Que o medo Sem final Sem final Sem final Sem final Final Valeu a pena Valeu a pena E eu te buscador Valeu a pena Valeu a pena Descabou 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 Descabou